E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui jogando Minecraft Clash of Clans, galera. Estou aqui na minha ilha, tirando aqui essas proteçãozinhas que alguém tentou invadir, né? Esses safados aí que tentam invadir. E bom galera, estamos quase na hora da guerra. Ih, foi, 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 foi. Vamos colocar pra atacar alguém galera, vamos colocar pra atacar. Beleza, coloquei pra atacar. Olha, algum safado começou a quebrar aqui, hein? Que safadão, hein? Que safadão. Aí foi, foi, beleza, beleza, beleza. Vamos atacar aqui galera, porque eu estou precisando de dinheiro. Eu estou sendo atacado bastante e eu preciso arranjar algum jeito de entrar aqui dentro. Calma, calma, calma. Pra que arranjar um jeito de entrar? Se a gente pode arranjar um jeito de matar o guardião. Eu não consigo matar o guardião, eu consigo matar o guardião galera. O cara fica assim? Beleza. A gente tira aproveito do cara. O cara, o cara fez bug do servidor? Tudo bem. Mas eu, eu também vou usar o bug contra ele. Beleza, pronto, matei o guardião e nada de dinheiro. Puts, eu, 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 eu ataquei de bobeira. Ataquei de bobeira. Vamos colocar pra atacar mais alguém. Ótimo, beleza. Beleza. Entrou um carro aqui dentro de casa. Quase isso. Eu estou precisando de um pouco de dirt só pra colocar aqui onde tinha esse bloco. Beleza. Bom galera, eu vou esperar até achar alguém pra invadir, porque eu preciso tirar minha vingança. Olha isso, tem... Caraca. Cara, ele acabou com a minha defesa. É que aqui dentro, galera, eu coloquei uma coisa não muito protegida. Eu fiz uma barreira de... Opa, achou. Eu fiz uma barreira de obsidian e uma barreira de crafting table. Porque às vezes o cara, ele só invade com uma picareta. Então eu pus lá uma crafting table, mas eu acho que alguém invadiu com uma... Com um machadinho e quebrou tudo. Beleza, 78 de gemas. Ai, não foi nada. Não ganhei nada, galera. Não ganhei nada. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui nossa defesa, galera. Eu vou arrumando nossa defesa. Porque se alguém conseguir invadir aqui, é porque o bagulho tá fácil, galera. Eu não quero uma coisa fácil, não. Quero uma coisa hard, 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 hard. Beleza, aqui, 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 beleza. Ótimo. Tá, vamos dar uma volta aqui. Vamos dar uma volta aqui em volta e ver se tem outro buraco. Porque é o que eu tava falando. Quebrar obsidian, às vezes a galera já sabe que vai ter obsidian. Mas eu tentei colocar a crafting table porque eu pensei... Pô, ninguém vai tentar invadir lá, já que ninguém vai... Aí eu me enrolei todo. A crafting table vai enrolar mais uma galera. Beleza, show. Pô, eu só tô achando as vilas meio ruins. Pô, eu quero achar uma vila difícil. Uma vila que eu tenha dificuldade, que eu morra pra ela. Porque o meu tá fácil, tá fácil demais. Aqui, ó. Só matar aqui o guardião. Ah, dois mil. É, não foi ruim. Olha que bonitinho. O cara fez uma entradinha aqui. Será que ele tem algum item? Eu tô esquecendo de ver se a galera tem item pra vender. Mas, né, se é... A ilha é assim, não tem nenhuma proteção. É certeza que já foi invadida. E não só por mim, né, galera. Tem que ver bem. Eu queria upar meu herói pro nível 2. Só que eu preciso de 70 mil gemas, 35 mil de cada. Tá quase, tá quase. Só preciso de... Eu só preciso de dinheiro. Dinheiro é o que move esse jogo, galera. Dinheiro é o que tá... É o que tá... É o que tá em cima. Tem pistão. Tá, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa no meu baú. Vai que alguém... Vai que alguém colocou, né, em vez de só roubar. Alguém pode colocar dinheiro no seu baú. Não sei. Vamos quebrar isso daqui, que eu não sei porque tem isso, né. Mais quebra isso daqui, tampa. Vamos dar uma olhada desse outro lado. Opa, achou, achou. Ó, ó. Eu já tomei um raião, galera. Eu já tomei um raião. Ou seja, esse daqui já tá mais... Já tá mais difícil. Ó. Tomei outro raião. Calma, calma, calma. Entra aqui. Tá, beleza. Opa. Tomei outro raião. Então, amigo. Você pensa que você é protegido, amigo? Você pensa que você é protegido, amigo? 14 mil, olha aí. 14 mil. Vamos ver se tem alguma coisa nos baús. A galera, eles... É... Quem é esperto, eles guardam coisas... Embaixo da terra. Eles guardam embaixo da terra. Hello, hello. 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 It's me. I was wondering if after all this is... Tá bom. Parei, parei, parei. Vamos ver se eu acho outra ilha pra atacar. Nossa, eu prefiro muito mais aquele outro jeito de atacar a ilha. É bem mais fácil. Você consegue atacar a ilha melhor. Você consegue atacar mais ilhas em pouco tempo. Essa aqui você tem que esperar uma ilha. Parece que você tá na fila do... Pra comprar o lanche da escola, sabe? Que você demora 15 horas. Só pro... Só que o carinha da sua frente tá pedindo um cachorro quente. Então, é bem isso. É bem isso. Mas enquanto isso, eu tô tirando proveito das minhas coisas. Eu sei que eu tô precisando fazer uma nova defesa pra minha base. Porque eu fiz a defesa dessa base, da minha, pensando no Clash of Clans normal. Mas aqui é meio diferente que aqui a pessoa não pode roubar seus recursos no meio das coisas normal. Ih, eu achei. Bem, quando eu vou pro... Eu arrumo a coisa, eu consigo quebrar o buraco da minha casa pra mostrar pra vocês o negócio, né? Vai e mexe comigo. Beleza, tá. Essa ilha aqui parece ser mais cuidada também. Vai que tem dinheirinho. 138 mil. Já é um dinheirinho a mais. Já é um dinheirinho a mais. Vamos ver aqui. Tá. O cara colocou obrigado por 150k. É, esse cara tem dinheirinho. Esse cara tinha dinheirinho. Se eu tivesse dinheiro, eu colocaria aquela aí... Aquele... Esse negócio que ele dá... Ele dá pontos pra você. Ele dá gema pra você. Ele fabrica gema. Beleza, coloca aqui. Ótimo. Quanto que é pra... Quanto que é aqui? É 70 mil? Ô, louco! Tem como colocar level 3? Rapaz. 500 mil, 500 mil, 350. É, amigão. Você vai ficar level 2. Mas pelo menos ele tá level 2. Eu nem lembrava que tinha como colocar level 2. E o ruim é que pra mim colocar o próximo... Pera, laboratório. Lightning. Dá pra mim começar a aprender todos? Beleza, eu tô aprendendo todos. Eu nem usei esses... Esses negócios. Não sei nem... Não sei nem se funciona mesmo. Eu sou meio doido. Então, galera. Eu tava falando. O meu... O meu template da ilha foi pensando no Clash of Clans normal. Porque assim, no Clash of Clans normal... Olha lá. Eu falo. Eu começo a explicar. Eu consigo fazer um negócio... Ah. Até parece que essa ilha vai ter alguma coisa... Amigo. Essa ilha aqui não tem nem suspiro. Barra Aisley. Bom, vou deixar a porta aberta. Porque eu não vou... Eu cansei de colocar bloco. Então, eu pensei na minha ilha como Clash of Clans. Então, eu coloquei negócio de recurso perto de defesa... Pra ficar... Pra... A defesa do lado de recurso... Pra proteger esse recurso. Mas, na verdade, não. A pessoa só vai poder roubar seus recursos... Se ela acabar com o seu guardião. Então, tipo... O meu template aqui da ilha... Ela tá... Errada. Vamos dizer assim. Ela tá adversicada? Tá adversicada. Mas eu acho que eu podia concentrar mais a defesa só aqui, ó. Só aqui. Só nessas áreas. Pra pegar o... Pra pegar a pessoa de surpresa. Porque se uma pessoa tá aqui... Ela tá muito mais próxima de invadir minha base. De atacar o meu guardião. De matar o guardião. Então, seria mais fácil... Eu, tipo... Colocar essa torre de mago aqui. Colocar as coisas aqui. Do que... Do que misturar. Não sei. Eu não sei. Coloca nos comentários como você acha que eu devo fazer a minha defesa, galera. É... Ô, ô, ô. Tá. Essa ilha aqui... Tá meio destruída. King of Star Wars here. Tá, ó. O cara tinha um mago level 1. E 30 de gema. É. Não foi... Amigão. Perdoa, mas você... Você... Você deu... Você deu mais que a... A ilha dele tava mal destruída. Ele deu mais dinheiro do que as ilhas que estavam mal... Mal boa. Né? A ilha dele tava totalmente destruída. Ele deu mó... Mó graninha até. Beleza. Calma. Vamos tampar isso daqui pra ficar mais bonito. Pra ficar bonitão. Essa ilha aqui, ó. Nossa. Olha isso daqui, galera. Aqui até parece uma ilha... Uma ilha protegida, de verdade. Se eu olho isso daqui, você fala... Nossa, tá mó protegida, né? Mas na verdade tá... Tá fácil. Eu preciso upar minhas defesas o mais... Possi... O mais alto possível. O mais possível alto. Pra deixar essa ilha impenetrável. Se é que vocês me entendem. Pra ninguém poder tocar nela. Porque aqui, ó. Tá todo mundo... Tá todo mundo pegando ela. Tá todo mundo... Triscando. Tá todo mundo pegando meus itens. Tá fácil demais. Não gosto dessas coisas fácil demais. Quem gosta de coisas que é fácil? Perde... Perde, né? Perde o gostinho do... Do poder, galera. Tem que ser uma... Tem que ser uma ilha difícil. De ser invadida. Que meu dinheiro fique aqui. Que meu dinheiro permaneça por mais de um dia. Mas não. Meu dinheiro, ele vai. Vai embora. Vai longe. Ele some fácil. É... É difícil manter o dinheiro aqui dentro. Opa, achou uma ilha. Achou. Ou não? Poxa, não achou ilha. Já tá... Já tá acabando o período, amigo. Não. Me joga numa ilha. Eu quero matar alguém. O que é isso? Tô normando. Tá bom. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui os negócios do laboratório. Tá faltando... Ah, isso daqui é minutos. Eu pensei que era... Faltava um minuto. Eu falei, ué, agora falta 52 segundos? Como assim? Pera, né? Não sei, na verdade. Calma. Amigão. Amigão. Isso, boa. É por... É... Falta 50 minutos pra... Ah, não. Cancelou o negócio. Não. Eu só queria invadir uma ilha, galera. Não. Não. Só queria invadir uma ilha, galera. Minha invasão tá sendo tão boa que eu chego e a ilha já se explode. De tão... Tão boa minha invasão que tá. Mas, galera, eu vou esperar o próximo... Próximo wartime. E eu já volto. Mas, galera, eu vou... Eu vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like se favorito. E até o próximo vídeo de Minecraft... Minecraft? Minecraft? Minecraft Clash of Clans. Fui!